Oi galera, garotinho aqui jogando Free Fire, pessoal Oi pessoal, jogando Free Fire o menininho aqui, ó Garoto aqui no celular Você já recebeu mestre, foi? Foi Tá vendo aí, pessoal? Qual o jogo que você mais gosta? Free Fire Só Free Fire Você tem quantos anos? Nove Nove anos? Como é que pode uma criança de nove anos jogar Free Fire? Você aprendeu com quem? Com meu primo Com seu primo? Joga no computador também? Só no celular? Muito bem E você já é mestre no Free Fire? E como é seu nome? Miguel Miguel Da de Mari, pessoal Miguel, vai pra cá, Miguel Dá um alô A galera aí, Miguel Alô, Miguel Gostei de você, cara Nove anos jogar no Free Fire Meu Deus Coisa linda, rapaz Travou um pouquinho Por que esse cara tem as duas asas? Por que é, Miguel? Tem uma mochila Ah, é a mochila? Mas tá Mas ele atira também? Ele atira também? Atira Isso é uma tragadura, é? Não É o que isso aí? Isso aqui é a 12V É o que? 12V 12V quer dizer o que? 12V Só que faz tempo que ela tá no Free Fire Mas é um rifle? É, ela atira Uhum Mas eu tenho que ser muito o nome dela Não é boa pra subir capa Sei Os inimigos estão aonde aí, Miguel? Aí eu tenho que procurar Tem que procurar O jogo não diz, né? Onde eles estão? O mapa Se eles atirarem E quando ativa o drone Sei Tem um monte aqui Mataram o cara aqui Até aqui Pra ver você matando inimigo aí Eu já vou ganhar pontos Faltam 16 Uhum Olha pessoal Aqui é uma boutique aqui Os pessoal tão aí Conversando aí Vendendo roupa E o garotinho aqui Com 9 anos Jogando Free Fire Mas rapaz Não tem filho Que legal Valeu, guerreiro Já jogam já? Não Eu não jogo Eu gosto mais de sinuca Tem cara ali, ó Pipoca Tem que murchar agora Uhum Ele te matou? Não Ele te matou? Tô vendo Eu tenho que pegar tudo Ele deu um tiro em tu, foi? Foi Pegou em tu, não? Pegou Mas não morreu não Não Tem a vida aqui Uhum Legal Caraca Miguel Miguel Cara 9 aninhos Jogando Free Fire